Música 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 BELA Meu deus Hey amigos Aqui que eu falo quando nós estamos vendo mais um vídeo pra vocês E de volta com a série Pesadelo Galera Pesadelo é aquele jogo que eu já trouxe Vocês viram logo no início Só que ele estava naquela fase de demonstração E agora parece que está em uma fase aí Parece que concluíram o jogo Pesadelo Galera falou Joga Pesadelo GoldenEye Então vamos jogar Pesadelo Vamos abrir o New Game Vamos ver se o mesmo sistema Do que a gente fez a última vez É a mesma agora Eu não lembro Nem o meu vídeo anterior Eu assisti Espaço E para pegar as coisas Mesma coisa de antes Usa a prancheta para salvar o seu progresso Beleza Vamos aumentar a prancheta Onde fica a prancheta Tá Ele não consegue correr ainda Eu lembro que era para cá Para o gerador né Acho que era meio Falta uma válvula para ligar o gerador Acho que estou lembrando Tem que encontrar uma mochila agora Interessante E Hum Então agora eu tenho um espaço limitado Hum 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 Agora estou muito desobedece Oh Vamos lá Lembro mais ou menos Mini chave Mini chave Mini chave Talvez seja do banheiro Ou talvez seja dessa portinha aqui Ai meu Deus do céu Isso está tão alto velho Para mim que vocês não tem Ah aqui tem umas chaves Que eu lembro Olha Esse daqui não tinha Aqui tem uma Opa Opa Não Aquilo ali é bug Aqui não tinha uma chave também Por aqui Na pia Não tinha nada Só ali no Fizendo um xixi O cara estava com uma pedra no rim Olha lá Eu lembro que tinha que colocar uma lâmpada florescente ali Cadê? Vamos ver A gente tipo Escurece tudo Só para ver se não encontra Não tem nada aqui Hum Interessante Vamos ver se a gente já consegue abrir essa porta aqui Olha tem mais uma porta aqui Opa Ah entendi Eu tenho que encontrar as portas Eu tenho que encontrar tipo Folhas né A porta está trancada ainda Eu tenho que encontrar Folhas para mim poder fazer Para salvar o jogo Tem uma chavinha Tem uma chavinha Chave da administração Será que era lá onde eu estava? Ou onde será? Almoxarifado Encontre a chave Não 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 sei se era isso Caixa de fósforo Parece que é uma chave O que é isso aqui? Opa! Mini chave é onde? Vocês viram o que eu vi? O que é isso aqui? Olha que interessante esse novo sistema Só que quase me assustou Hummm Aqui precisava do negócio ali Não olhe para ele Eu lembro que a primeira vez que eu joguei Eu estava extremamente com medo Achei a chave de fenda Agora eu tenho que ir naquela porta lá Que estava falando para a gente precisar de alguma coisa Eu acho que o bicho só vai aparecer Deixa eu ver se eu lembro Quando eu começar a poder correr Se eu não me engano ele vai aparecer só Quando eu começar a correr Eu já sei que eu vou poder aí Cara eu tenho a chave de fenda aqui Talvez eu deva lá no No gerenciador Vamos lá então Será que ele Ah isso O que que eu falei? Gerenciador? Administração Né meu filho Meu filho Eu me esqueci disso Eu me esqueci 4213 4213 Opa válvula 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4213 Eu tenho uma válvula na minha mão 4213 4213 Quatro O que eu tenho que fazer agora? Eu acertei, pessoal minha Opa Fugia desse lugar Eu achei que tava escrito outra coisa, cara Pera, é... Eu tenho a chave da almoxarifada agora, né? Ah, isso tá coçando meu braço Vou coçar ele Beleza, cocei Vamos lá A chave do almoxarifado Eu tenho ele por... Olha, monkey Abra-se O meu corpo está gelado Eu estou todo Opa, painel A lâmpada Mano, ele... Mano, como... Pera aí, pera aí Ah, eu peguei... Ah, tá Peguei a lâmpada lá Quatro, dois, um, três Eu acho que as válvulas não tinham nada a ver com o código Talvez aquele quatro, dois, um, três Deixa... Deve ser outra coisa Vamos confirmar lá se é quatro, dois, um, três Vamos ver Sou muito decorador, mano Sou muito decorador Deco... Decorador Ah, não é possível que eu tenha que ligar... Ah, não é possível que eu tenha que ligar... Eu errei, por isso que... E agora? O ruim é que ele não corre, né? Ou corre, não corre ainda Cerveja gelada Deu ele você no canal 3,14 Hot Dogs Ai, que susto Quatro, dois, um... Um, três Vamos ver Vixe, mano Vixe, mano Que agora o barato ficou sério, mano Vocês não tem nem ideia, mano Código da porta, dois, três, três, um Dois, três... Eu vou salvar aqui Eu vou salvar Salva isso Meu Deus Dois, três, três, um Dois, três, três, um Dois, três, três, um Dois, três, três, um Vai, meu filho Dois, três, um Ai, 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 sai, 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 sai Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Eu sei que ele tá atrás de mim Ele sai Eu sei Eu sei Meu Deus do céu Ai, corre Eu sou muito Ai, foi embora Dois, três, três, um Dois, três, três, um Enter O quê? O quê? O quê? Pega a chave Corre, corre agora Meu Deus Abre Cadê Eu não peguei A chave O quê que eu peguei? Ah, mano Eu não peguei A maldita da chave O quê diabos eu peguei? Peguei a mini chave Agora corre Agora corre Agora corre 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 Mano Meu Deus Chave mestra Chave mestra Forja o Godnacht Espera, espera Salva Salva, salva Vem cá Salva Não aguento mais Eu sei que tem que parar de jogar isso Tem que acabar com isso Vamos Vamos Eu tô com a chave mestra agora Tô com a chave mestra Vai Sumando aqui Ufa E agora? Onde eu estou? Não, tá de Brinks Ah, não Tá aqui O que aconteceu? O quê? Para abrir a mochila? O quê? Só falta de chave aqui Não é possível que eles colocaram chave em algum lugar Esse meio bagunça Não é possível Insira um projetor Opa Mano, eu não falei pra você que deveria ter uma chave aqui? Olha a saída ali Haha Yeah, yeah É isso aí, galera Querem mais episódios? Comente aí embaixo Dê um gostei Avaliando o vídeo Comente aí Opa, o que é isso aqui? Peguei Não sei o que Fusível Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado dos meus sustos Se eu não gostei Mas Espero que vocês tenham aí gostado Se divertido bastante Um abraço do Goodenote Fique até a próxima aí Comente aí Falou Um abraço do Goodenote Um abraço do Goodenote Um abraço do Goodenote